Fala galera, Paulo Esquilassi para o canal Skill Tutoriais. E nessa vídeo nós iremos aprender como traduzir o Photoshop Creative 2015. É algo bem simples e nós não vamos precisar baixar nenhum arquivo para fazer a nossa tradução. Primeiramente, vou estar carregando o meu Photoshop. O meu Photoshop está em português. Vou na barra de menu para mostrar para vocês. Então vamos lá. Barra de menu, arquivo e como vocês podem ver, nós temos novo, abrir e outros. Vou apertar a tecla Esc para estar saindo. E agora nós vamos estar fechando o nosso Photoshop. Vou abrir minha pastinha do Windows Explorer. E vocês devem estar nesse caminho aqui. Descolocar o C, arquivos de programas, Adobe, Adobe Photoshop CC 2015. Vamos em locales. Pt-Underline-br. Support Files. Vamos selecionar esse arquivo. Tw10428.dat. Vamos estar renomeando esse arquivo. Para renomear é algo bem simples. Basta pressionar a tecla F2. Com a setinha do teclado para a direita, eu vou estar selecionando aqui. Vou estar posicionando antes da letra D. E vamos estar excluindo essa letra. Vamos selecionar a tecla Delete. E vamos estar inserindo a letra I. O I do inglês. Vou pressionar a tecla Enter. Surgiu essa mensagem. Tem certeza que deseja alterá-la? Vou clicar em sim. Está pedindo aqui permissão do administrador. Para que possamos renomear o arquivo. Vamos clicar em continuar. O arquivo está sendo renomeado. Ok. Vamos minimizar. Vamos carregar novamente o nosso Photoshop. Vamos na nossa barra de menu. Para que eu possa estar mostrando para vocês. Que foi feita a tradução para o inglês. Então vamos lá. Barra de menu. File. Nós temos New. Open. Nosso Photoshop agora está em inglês. É algo bem simples. E nem precisou baixar nenhum arquivo para fazer a tradução. Se você gostou. Deixe seu like. Para ajudar o nosso canal. Adicione os favoritos. E compartilhe. Para que possa estar divulgando o nosso canal. E ajudando. Bom galerinha. Agradeço a presença de cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Mas não se esqueçam. Espero vocês na próxima videoaula. Um forte abraço. Muito obrigado.